Música Música Calma ai! A gente tem o desfile agora A Dilon ligou querendo te conhecer Música Tô Tô amando os rapazes Oiê! Meu pai tá perguntando Cadê a torre, hein? Vem, 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 vem Vem gatinhando, vem Ei, danadinha Chegou! Vem, Louie, vem Quem vai ficar no meu lugar? No Youtube E no meu programa de TV Que é essa da semana Dona Kika Ai meu Deus, eu sou de pop Dona Florikika Você vai ser a rainha Tudo a gente vai fazer meu amigo com você Porque Sabe essa da Dilon? A Dilon ligou querendo te conhecer A gente não sabe o que faz Que você A Dilon tá querendo te conhecer Entendeu, Dona Kika? Onde faz, gente? E a ídala? Música Música Gente, olha só Juro que foi coincidência A gente não combinou Pedro, onde que é o seu quarto? Aqui do lado Do lado meu, é o quarto que é junto, ó Tem essa porta aqui que a gente fecha E só a gente tem acesso E foi tanta coincidência que a gente tava em outro, né? E aí, a gente trocou pra esse pra ficar partinho dele E você tem que tomar partinho dele? Música 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 Zoey! Conta que você está gostando de Paris. Conta! Zoey! Olha que legal! O que você está carregando essa estacola aí? Mostra só o que ela está carregando! Flormel! E está indo fazer o que? Sabe quando vai para a praia fazer... Não, está levando mais, está levando batatinha também. Sabe quando já o pessoal vai para a praia e leva frango assado, tudo? É minha mãe. Agora a gente está indo lá na Torre Eiffel. Nossa, é o cartão postal de Paris. Dona Kika, você conhece a história da Torre Eiffel? Por que ela foi construída e por que ela existe aqui em Paris? Não! Nem eu! É da mãe! Que linda! A gente quer fazer uma foto... lá na Torre Eiffel com a minha mãe. Vamos! Com a Zoe! Que meu pai já tá perguntando, cadê a torre, hein? Ele perguntou. Ela veio toda montada, toda no look. Aqui o quê? Concorrente do trocadeiro. O trocadeiro é aquela vista panorâmica que tem da torre, aquele espaço aberto, onde todo mundo vai. Ah, sim. Então aqui no caso é o concorrente, assim, porque é do lado, assim. Mamãe, pela segunda vez hoje. Tá gravando? Ela falou mamãe pela segunda vez hoje. Mamãe. Parabéns, mãe. Aí, ó, deixa eu contar um negócio pra vocês. Tira com o Paulo, sabe? Paulo, a primeira vez que eu vim aqui, há mil anos atrás, em Paris. Paris. É. Eu peguei uma folha, então eu acho que vocês poderiam fazer isso também, pra vocês não estarem sempre. Eu peguei uma folha dessas, do outono, foi no outono, e eu guardei a folha na minha carteira. Tem até hoje, uns pedacinhos guardados que estão fazendo, não sei se tem mais não. Danadão, rinheito. Danadão, rinheito. Ô, bicicletinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Tchau. Ó, sou eu e dormiu. Agora a gente vai lá tirar a folha na Torre Eiffel. Nossa, tá tão frio, né, gente? Tá tão frio, né, gente? Não, 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 fazer daí é só assim. Você vai dançar assim, ó. Mãe, quando o Mãe não falar já, você vai dançar assim, ó. Ficou assim, ó, fechada. Mãe, você tá bem pra cá, a gente tá calma. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Podemos fazer uma foto com você? Claro! Vamos fazer foto agora! Agora a gente entrou numa rua onde tem só loja! Santo Nohre! Aí a Sabrina já mudou um lugar! Como que chama aqui mesmo? Santo Nohre! Se a gente veio pra cá, por quê? Tem todas as marcas aqui! De venti, salomão, botega... Ah! Fala pro Pedro que a gente tá aqui, na Santo Nohre, se ele quer... Acende aqui, ó! Ah! A gente tá aqui no Flo... Como chama? Flo... Flo... O que escreve? Mas eu não sei como é que ela... Ali, ó! Você falou T! Na Ruy Cambon... Pedir a Ligo... É tipo como se fosse um purê de batata... Só que 10 vezes mais gordo, assim... Porque ele tem um queijo, um negócio no meio... Uma manteiga, uma coisa que... Ele faz um... Uma liga! Uma liga! Ele faz uma liga! Ele faz uma liga! Ele liga! Só que você não consegue fazer isso em casa! Teve amigos meus que tinham falado que conseguiam fazer, queriam fazer, queriam fazer pra mim? Não entregaram! Não entregaram! Será que eles chamam a Ligo porque ele tem liga, é isso? Não sei, mas a Ligo é muito bom! Tá com sorrinho, Cris, né? No exame, você tá anêmico? Não é normal os dias de sono... Esse sono todo... Não é? Não é? Não é, hein? Não é? Não é, não é? Ai Zoe, e você? Eu vou te contar, viu? Quer ver tudo. Quer passear, né, ronoseira? Ai, vambora. Vambora também. Vambora, né? Por hoje, deu. Zoe! 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 Ainda tem muito mais aventuras em Paris. Eles vão acompanhar nossas aventuras, né? Se você está gostando de curtir, compartilha com a família, compartilha no zap, compartilha com todo mundo. Toca o sininho, ativa o sininho aí, tá bom? Se inscreve aí no canal também. Beijo! Tchau, gente! Ainda tem muito mais Paris! Zoe está quase dormindo!